Fala galera, eu sou a Cristiane Serra e está começando mais um podcast Startup Life diretamente aqui da Startup Summit de Florianópolis e agora eu consegui um reforço aqui para me ajudar na apresentação estou com um novo co-host, um novo velho co-host que estava desaparecido então estou resgatando ele aqui. Bem-vindo Cristiano Freitas É isso Cris, eu só fiquei um tempo fora, mas eu falei para o Lion que eu voltaria então agora é com a gente, né? Exatamente, já vou te botar aí no trabalho Não, vambora Conta para o pessoal quem está aqui conosco hoje Cara, a gente vai ter o privilégio de ouvir um cara que além de amigo, sócio e parceiro de um tempo vai falar sobre dicas de investimento, jornada Muritiba, bem-vindo aí ao nosso papo Boa, boa Cristiano, boa Cristiano, estou com dois Cris aqui ao meu lado hoje Dois Cris Muito bom, prazer enorme estar aqui com vocês, obrigado pelo convite e bora trocar essa ideia Eu falei que dá confusão, hein Muritiba, geralmente eu falo a Cris, né? A gente gravou, a gente fala, opa, quem? Você? Eu? A gente fala, a Cris ou Cris? Vambora A gente se entende, né? Se entende, Cris Com certeza pelo menos um Cris vai responder Vamos sugerir, exatamente Sem resposta não fica aqui Bora lá, o que você preparou aí, Cris? Vamos começar por onde? Qual a primeira ali? Vamos começar então com o básico, né? Eu gosto de começar com o básico e depois a gente vai aprofundando mais O que que é um investidor anjo e o que que o investidor anjo procura? Perfeito, perfeito Bom, investidor anjo basicamente é um investidor de risco, capital de risco, investidor de venture capital Investidor em startup que investe ali no estágio inicial Esse é um ponto em comum entre investidores de todas as realidades dessa estreia do venture capital O anjo especificamente, ele é conhecido por entrar no estágio inicial e aportar além de capital O que a gente chama aí do smart money Que é o lado de inteligência sobre como que eu ajudo essa empreendedora, essa empreendedora a dar próximos passos Então ele entra muito mais do que simplesmente com o dinheiro Ele entra com um apoio, suporte, experiência, redes de contato, pontos, conexões Entendimento de possivelmente já ter vivido essa experiência como investidor em outras oportunidades Mas também como empreendedor, como empreendedora, vivendo isso na prática Então basicamente o investidor anjo é alguém que além de capital, aporta também sua rede de contato Toda a realidade de inteligência por detrás desse dinheiro No intuito de ajudar, empurrar na esteira, ajudar com que esse empreendedor, essa empreendedora dê próximos passos Perfeito E Moura, até eu te apresentei, falei meu irmão, meu amigo, mas eu não te falei o pouco principal Manda aí Que é a sua iniciativa da investidores.bc Você falou um pouquinho sobre o que é o perfil, né? Que a Cris falou de investidor anjo e tal E fala um pouquinho pra gente também sobre a investidores, qual que é a missão, o que a gente faz Porque você tem feito um trabalho, né? Junto ali com a Moura De qualificação e preparação de novos investidores anjos O que pro ecossistema, pras startups, tem um impacto substancial importante ali, né? Na construção de novos empreendedores, de founders que de fato estão ali Objetivando o crescimento, captação, construção ali de novos produtos Conta um pouquinho sobre as iniciativas, produtos, até pra galera te conhecer Maneiro, maneiro Bom, o vídeo do CVC, ele nasce ali, dá uns passinhos atrás Ele nasce numa tese especificamente sobre a Moura Um investidor aí de longo prazo, já investe há mais de 15 anos no mercado Conheci ele ali em 2015, mais ou menos Onde eu comecei a fazer os primeiros investimentos também E partindo desse princípio, ele começou a lograr alguns êxitos Ter alguns resultados Na época, por exemplo, ele já era uma pessoa notoriamente pública Tava ali como presidente da B Startups Tava com mais algumas iniciativas no ecossistema de startups E quando esses êxitos começaram a ver Tem uma frase que ele brinca muito, que é Pô, todo mundo vê as pingas que eu tomo, mas não vê os tomos que eu levo Quando começaram a ver as pingas que ele tava tomando Uma galera começou a ver Pô, e aí? Quero participar disso Como que eu posso investir? Como que eu faço pra investir em conjunto? Dali trouxe ali uma primeira embrionária tese de diversificação sobre Tá, hoje eu faço aqui individualmente cheques de 50, 100 mil reais Mas eu não consigo estar presente em muitas oportunidades Como que eu construo uma rede pra que essa rede colabore Essa rede coinvista comigo Talvez possivelmente cheques ainda maiores Cheques em estágios um pouquinho mais robustos Mas também trago mais gente Com mais capacidade, com mais experiência Com mais entendimento Pra apoiar esses empreendimentos Essas startups que a gente investe Então dali dá-se essa primeira tese do Investidores DC Sobre como que eu atraio novas pessoas capitalizadas Esse é um ponto interessante e relevante Necessariamente são pessoas que estão ali Diversificando algo entre 15, 10, 20% no máximo do seu portfólio Então são pessoas extremamente capitalizadas Com experiências, com bagagem de construção desses próprios resultados Que ela já teve durante a vida, durante a jornada E que juntas entendem que investir em startup É uma possibilidade interessante e relevante de diversificação no portfólio Uma primeira etapa E aí o Cris é um grande parceiro nisso Uma primeira grande etapa no Investidores DC A partir do momento que a gente constitui essa tese sobre Vamos co-investir com demais investidores em startups E em estágio inicial é É importantíssimo balizar pela educação Então essa é uma tese Parte da nossa tese que a gente não abre mão Que é como que eu formo novos investidores E novos investidores Pra co-investir conosco mesmo É a importância da educação De um tema tão diferente De um ativo ainda embrionário e jovem no Brasil Uma dinâmica que é muito inspirada Em termos, condições e legislações internacionais Como que a gente traz toda essa realidade Empacota toda essa realidade E aí criamos a nossa imersão Onde todos esses investidores Exclusivamente pra investir conosco Passam por essa imersão de dois dias Onde falam de toda a realidade Pré, durante, pós investimento Toda a jornada jurídica Quais são os instrumentos Como é feito esses investimentos Como são declarados esses investimentos Olhando pela parte contábil E aí é o Cris quem toca com a gente Sobre quais são as estratégias mais eficientes Mais eficazes Pra esse investidor Pessoa física ou jurídica Se posicionar no mercado Então, resumidamente A gente criou um modelo Onde, através da educação Se torna a porta de entrada Desse investidor e investidora Tem um entendimento claro De toda a dinâmica e jornada Do Venture Capital E a partir dali também Aprende e tem clareza Sobre como o Investidor SVC opera E tá em conjunto conosco Pra todas as oportunidades Que a gente leva pro mundo Legal Tempo, né? A gente tá falando de 2015 Então, aí você vai dedurando Que a gente vai ficando velho, né? Estamos velho, né, bicho? Velho não Experiente E o que você falou ali Sobre esse tempo, né? Essa casca Essa jornada Porque, até traduzindo pra quem A galera é tudo que segue aqui No podcast Entende Mas, às vezes, a gente tá falando Que é a parte mais A cereja do bolo Que todo mundo quer Que, efetivamente, quando eu tive o sucesso A venda e o retorno do capital Dinheirinho no bolso Dinheirinho no bolso, né? E é bom, né? A gente gosta Mas, nessa jornada O que você vê Em dois vieses, Muri? Quando você olha pra startup Principais erros Que os caras cometem Nessa jornada de captação Porque você tem dois participantes Você tem o founder Com o negócio Atrás do capital E você tem o investidor Do lado do founder O que você vê Como os principais Erros ou falhas Ou despreparam Pra eles Até mesmo Uma das iniciativas Da investidores É apoiar os fundadores Dentro dessa construção E do lado do investidor Porque, às vezes, parece Que, assim, cara Você falou uma questão O cara já teve sucesso De alguma forma Seja como executivo Como diretor Ou como empreendedor Só que quais são os erros Também que esse cara Pode cometer Porque nem sempre É só grana, né? Então, acho que A gente pode ter essa balança Queria que você comentasse Um pouco sobre esses Riscos, barras, falhas Na jornada Olhando do lado do founder E olhando também Do lado do investidor Anjo em si Perfeito Tem uma mentalidade Que a gente acredita muito Que é a seguinte Pra essas duas pontas Tanto pro founder capitando Quanto pro investidor investindo Esse momento Esse modelo Essa realidade Não é só sobre dinheiro Pra as duas pontas Quem tá capitando Tem que se preocupar E não estar captando Apenas dinheiro De um investidor E quem tá investindo Não adianta investir Olhando só pra retorno Então, quando a gente tem Essa mentalidade Dali ramificam Algumas realidades Que vão fugindo Dessa vertente Então, por exemplo Falta muita educação Sobre essa realidade Do venture capital no Brasil Então, o empreendedor Também sofre com isso Quando a gente olha Na linha Na jornada dele Ainda mais em estágios Mais iniciais É muito comum A falta de preparo A falta de conhecimento A falta de casca A falta de entendimento Dessa dinâmica Colocar ele em situações Complicadas De, por exemplo Pô, mantra número um Quer um dia Capitar investimento Quer um dia Levantar dinheiro Na estrela do venture capital Comece hoje A conhecer possíveis investidores Comece hoje A se relacionar Com possíveis investidores Comece hoje A alimentá-los Com informações Relevantes E referentes ao seu negócio Não tenha medo De abrir a porta Do seu negócio E trazer suas métricas Seus números E principalmente Os seus problemas Por quê? Essa é uma construção Muito relacional Novamente Ela não é só o dinheiro Não pode ser só o dinheiro Nesse momento Ela é uma construção Muito relacional Então, a partir do momento Que você entende Que em algum momento Você vai levantar capital E você vai precisar de capital Então, estreitar relacionamento É muito importante E é muito comum Você ver founder Batendo na porta De investidor Investidora De empresa De venture capital Em cima da hora Pô, meu runway Zerou Meu dinheiro tá acabando Meu caixa tá secando Preciso de capital Exato Na pressa Pô, e aí Infelizmente Isso já fragiliza Uma primeira relação Porque mostram Outras vertentes Outras achaduras Que é Pô, essa falta de preparo Essa ansiedade Essa falta de entendimento Da dinâmica Começa a mostrar Outras fragilidades Nesse momento Além de estar só precisando De dinheiro Então, não é só o dinheiro Para essas duas pontas Um outro problema comum É a dificuldade Do empreendedor Da empreendedora Conseguir entender Nesse momento Estágio inicial Quanto de fato É necessário captar Onde eu tô Então, aquela clareza Simples ali De ter uma bússola Sobre onde eu tô Pra onde que eu tô Pra onde que eu vou Como que eu vou E quanto eu preciso Pra ir até lá Eu preciso sair do ponto A E do ponto B Então, quanto que eu vou Precisa de capital Essa parte Essa realidade De estruturar a sua rodada Sobre Ainda nem entra Especificidades De termos e condições Mas estruturar Basicamente a sua rodada A respeito de Quanto que eu preciso Efetivamente de capital Pra dar próximos passos Validar próximas oportunidades Crescer o meu negócio De uma forma interessante E conseguir Enfim Entregar resultado Ali na ponta Durante um período De 12 a 18 meses Que é mais ou menos O previsto Dentro dessas esteiras Então Esse é um grande problema Porque falta informação Falta ele ter clareza Tem muitas coisas Cris Que por exemplo Você vê a galera Desvirtuando Nesse estágio inicial Precificar o negócio É uma tendência Muito grande Do empreendedor Trazer uma linha de Ah, deixa eu calcular Meu valuation Pra entender Então quanto Não A conta básica É quanto você Precisa de dinheiro Pra dar próximos passos Crescer os negócios Validar novos Produtos Novos serviços Novos canais De aquisição E ter um pouco Mais de segurança Sobre o que você Está construindo A conta inicial É essa É difícil Colocar preço É difícil Você calcular Valuation Num momento tão inicial Então Os erros Nessa linha da educação Do entendimento Do onde eu estou Pra onde eu vou Como que eu vou E o entendimento Com clareza Sobre como funciona Essa dinâmica De relacionamento De conhecer investidor É tratar igual Pipe de vendas É topo de funil Alguns vão querer Passar pra um próximo papo Alguns vão querer Te acompanhar Alguns vão querer Entender um pouco mais Do seu negócio E poucos Dos que entraram Lá na ponta Vão colocar dinheiro E efetivamente Então ter essa clareza Que se trata igual Funil É uma falha É uma dor É um erro Bem recorrente Bem presente Na jornadinha de fundraising Você comentou Um ponto que acho Que é crucial A gente até Estava falando isso Mais cedo No bate-papo Que é o porquê Captar Não só o quanto Mas o porquê Porque muitas vezes Você fala com Founders Uma fase inicial A crise Virar pra crise E geralmente Eles falam assim Ah, mas Eu preciso captar Porque se eu não captar Eu não sou uma startup Há entendimento Às vezes distorcido Triste É triste ouvir isso Mas rola Muita fumaça no mercado Então você vê Startups com rodadas Liquidez Divulgações Isso é midiático Isso vende Vende pauta E aí Isso traz uma visão Detrupada Do que é de fato A estrela da jornada De venture capital Que ela é Uma realidade Que uma vez entrando Uma vez presente Você vai percorrer Aquela jornada E falando de fases Você consegue quebrar fase Por exemplo Você falou Sobre essa jornada Que ela precisa ter tempo Porque a gente vai tratar Como um pipe Um processo de vendas Naturalmente É porque ela não é Transacional Eu não chego em você Tudo bem Que o Muri pode fazer isso Sabe gente Então assim Muri faz um pix aí De 500 mil Só um minutinho Deixa eu só aumentar o limite Não manda ir direto pra ele Fala que o meu gerente Não sou sequestrável Galera Não é realidade isso aí Aí Quais são geralmente As etapas Sabe Pô O founder tá aqui Tá discutindo Entende Fez esse dever de casa Que você falou De crescimento Por que ele tem do capital Aparentemente tem um produto legal O que o cara precisa ter em mente Assim né Então a gente tá falando De quanto tempo Entre iniciar uma conversa E possivelmente fechar um deal Ali pra captação Nessa fase de investimento Anjo Passar dos requisitos Que ele cumpriu O dever de casa Então é um cara legal Vamos considerar que O cara tá pronto né Chegou Só que mesmo assim Há um processo Hoje a gente tá falando De quanto tempo Na investidores Ou mesmo em jornada Quanto tempo isso leva Cris Pelo menos seis meses A gente dá uma indicação geral E que Cara é impressionante Como isso bate Pô até empreendimentos Startups Fundadores mais parrudos Você vê ali Series B Series C Você vê a galera Levando pelo menos seis meses Isso cada uma Vai ter suas particularidades Então a primeira recomendação é Reserve ao menos seis meses Pra você ter essa Realidade de troca Essa realidade de acompanhamento A segunda é Como tudo na vida Aquilo que se faz Por uma primeira vez Vai ser mais difícil Vai ser mais complexo Não que nas demais Você vá se acomodar Mas você vai estar mais seguro Já não é ali Aquela primeira barreira Que você quebra Então vamos lá Pô é uma primeira rodada É a primeira vez que eu tô fazendo isso Seis a nove meses É algo No mínimo Responsável De se reservar E de se planejar Essas realidades vão se mantendo Um pouquinho ali Nas próximas rodadas Talvez variando um pouquinho Pra menos Porque você vai ganhando casca Você vai conhecendo mais investidor Você já vai tendo clareza Sobre tese Você já vai tendo entendimento Sobre quem é o investidor Quem é o Venture Capital Que investe em XPTO Investe na minha tese Investe no meu tipo de produto No meu tipo de modelo de negócio Então isso aí vai te poupando tempo E vai te poupando jornada Mas quanto mais inicial A tendência é que mais tempo Você leve pra isso Então se é um empreendedor Que já tá presente no mercado Já conhece o ecossistema Já tem boas conexões Já conhece um pouquinho De quem são possíveis E prováveis investidores Que ele queira mandar Vai ter uma tendência De gastar menos tempo Então primeira jornada Marinha de primeira viagem Pode reservar um pouquinho Mais de tempo Porque é uma atitude responsável Se preocupar com isso Pra não cair nas correrias Que a gente acabou de comentar Como uma startup Se torna atrativa Pra investidores Além das coisas Que a gente já comentou Aqui ao longo da conversa Inevitavelmente Um investidor Quer ver crescimento Quando você prova Crescimento Você não tá provando Necessariamente Ah, é uma startup Que vende muito Ah, é uma startup Que é muito lucrativa É uma startup Que tem grande Direção de receita Não, não é necessariamente isso É que quando você cresce Quando você vende Você tá provando Outras realidades Vender é das atividades Mais difíceis da vida Mais difíceis De toda a realidade De, pô Todo o negócio Quando você tá crescendo E vendendo Você tá provando que Pô, tem um mercado Interessável ali Com clareza Você tem um produto Que tá sendo validado E que pessoas estão Dispostas a pagar por ele Você tá provando que Mesmo diante ali Das incertezas E diante do volume De atividades Generalistas Mas também complexas Que um founder Tem que fazer nesse momento Ele ainda tá tendo Capacidade de vender Que novamente É uma dor Que vai acompanhar Todo mundo Durante todo o prazo Eu te garanto, Cris Que por exemplo Se a gente sair aqui Nós três Rodando toda feira E falar com 100% Do negócio Todos eles Nós estaríamos Estar vendendo mais Todos 100% Isso é inevitável Então o começo De uma jornada Quando o fundador A fundadora A startup Começa a provar Crescimento De Tá crescendo ali 5, 6, 7% Todos os meses Ela nos prova Mais do que A simples captação De receita A simples captação De recurso Então O que o investidor Gosta de ver? Basicamente Sempre duas coisas Time complementar Time interessado Entendedor Do negócio Que estão ali E empreendendo E startup Que consiga crescer E vender Esse é um outro ponto Bastante importante O time É uma das coisas Que talvez O empreendedor Não se atente Na hora que está buscando Mas É uma coisa Que para o investidor É de suma importância Muito, muito Já emenda aí Dúvida primária da galera Que você vai falar De time complementariedade Mas A galera dessa fase Você investe Em startup Onde o founder Não está 100% Não, investir não Investir não Pô, já aconteceu De pré-investimento Ele não estava E a gente acordar Sobre, ok Dia zero aqui Da assinatura do contato Flipa tudo E vem 100% Para dentro O que acontece É um negócio Os early stage Eles tem ali Eles são um bicho diferente Eles vão ter uma realidade Onde vão ter Uma necessidade De mudança Em curto espaço de tempo Agressiva Novos testes Validações Todos os negócios São assim Se a gente pegar lá O primeiro mês Da Silva Lopes Não estavam mirando Todo o ICP Que tem hoje Não estavam mirando Toda a cadeia Que está sendo realizada hoje Investidores VC Quando nasceu A gente está indo agora Para uma linha de gestor A fundo Quando nasceu Não necessariamente Nasce com aquela peça 100% clara Quanto menor o negócio Maior a probabilidade De ele demandar Essa mudança Em curto prazo De ele demandar Essas alterações Em curto prazo Só quem consegue fazer isso São pessoas Pessoas complementares Pessoas que tem Skills complementares Capacidades Experiências De vidas complementares Experiências E conhecimentos Adjacentes Diversos E que juntam ali Formam uma equação E o DNA Daquele negócio Pra mandar Pra próxima fase Então é inevitável Que o time Seja coerente E tenha ali As skills mínimas Necessárias De conseguir dar Próximo passo Então numa tese De investimento anjo Dia zero O principal objetivo Era pra pessoa Então onde eu tô Não só onde eu tô Pondo meu dinheiro Mas em quem Essa jornada De novas provas Novas hipóteses Novas provocações Só serão possíveis Ser realizadas Com pessoas Operando e executando isso Então é sempre O ponto número um Não tem ponto de correr Legal E até falando Sobre captação Qual é o tamanho do cheque Muitas vezes a galera A gente falou sobre Evaluation Não vou nem usar O termo de evaluation Evaluation Eu gosto muito Do Rodrigo Amigo nosso Da Conta Simples E uma vez Eu convidei ele O TOG Falei TOG vem aqui Que eu quero fazer Um debate Aí eu convidei Um cara de Uma menina de finanças A Bruna Lozada Ela é financista Acadêmica e tal Convidei o investidor Se eu não me engano E convidei o TOG Que é o empreendedor Falando sobre evaluation Aí ele falou Cris eu só fiquei Prestando atenção E tal Achei bem maneira A explicação Da tese de múltiplos De avaliação E etc E aí quando chegou em mim Eu falei Eu peço tanto Por tanto E vamos para o negocial Se fizer sentido A gente vai animar os jacks Aí eu falei TOG você acabou com a teoria São anos de estudo De cenário É uma ciência não exata É uma ciência não exata E eu acredito Que nessa fase Anjo é Isso ainda mais difícil Quando a gente fala O que é o valuation Ele é uma regra de três De quanto o cara Está pedindo Versos O que efetivamente Ele vai ter de diluição Daquele capital Você vê erro Muito erro Nisso Porque isso É o primeiro passo Do cara Você falou muito Desse exercício Eu acho que Eu entendo Que é um pouco disso Se ele não tem Equipe multidisciplinar Ele também não consegue Olhar fora da caixa Então ele vai É no vento Exato E aí Como que isso funciona Na prática Sabe por que Você vai ter outras rodadas E as vezes a galera fala Ah vou pedir pouco Quando você vê Que as vezes Tem essa falha Isso trava muito E até o papel Na investidora Como que vocês tem Apoiado O próprio empreendedor Que tem que ser Um negócio bom Para o investidor Obviamente Mas principalmente Para o negócio E eu sei que vocês São muito Pro-founder Tem o próprio amor É fundador Você já fez Iniciativas também Como que é Essa parada De definição de valor Ou de tamanho de cheque É complexo E existe uma nuvem Muito grande Na cabeça dos empreendedores Nesse momento mais inicial Ele é difícil Como é que você precifica É um negócio Que está mudando muito É um negócio Que está faturando pouco É um negócio Com alto risco De no mês seguinte Não ter receita nenhuma Então é muito difícil Você precificar isso Existem alguns balizadores Comumente conhecidos De mercado Que vão ser Pô O negócio vale O quanto o mercado paga Por ele Ponto Então vamos lá Alguns pontos Que vale a pena A gente olhar Dicas pro founder Então como que eu No meu estágio Olho pro meu segmento E vejo possibilidades Eventos de liquidez Investimento E valuations Que são presentes Estão marcados Marcados a mercado De fato Naquele momento Naquele momento Que eu estou empreendendo Então vamos lá Estou investindo Em uma startup De health tech Tá ok Nesse meu modelo De negócio Tem algum similar Tem alguém que já captou Tem alguém que está fazendo Algo parecido Já teve algum M&A Já teve outros eventos De liquidez E consigo me dar insumos E referências Para eu partir De um princípio Legal Ponto Segundo Como que eu entendo Que inevitavelmente O meu negócio Ele vai ser O valuation dele Vai estar diretamente Relacionado A minha capacidade De geração de receita Minha capacidade de venda Minha capacidade de faturamento Então nesse mercado Que eu estou inserido Isso é uma capacidade Alta, média, baixa Isso tem uma facilidade Um grau Alto, média, baixo Isso tudo vai interferindo E vai potencializando Ou não Ali os seus Múltiplos de mercado Mas basicamente Eu gosto muito De uma referência Ali, Cris Que a gente não necessariamente Segue ela Ao pé da letra Mas que ela nos dá Um horizonte Sobre Y Combinator Tem uma recomendação Lá fora Que é o seguinte Early stage Vão pra rua Cedam até no máximo 20% De seu cap table E captem algo Em torno de um milhão De dólares Depois disso A gente entra em rodadas Que a gente chama De rodadas profissionais Por 20% Então profissionais Que aí é a série A Série B Série C E naquele momento Vai ser precificado A partir daquele momento Você já tem uma robustez maior Você já tem possivelmente Linhas de receita Linhas de atração E atratividade De novos clientes Linhas de faturamento Que comprovem Com um pouquinho mais De sustentação De que aquele caminho Que você está seguindo Ele é repetitível Ele é um caminho Que está se mostrando válido Ele é um caminho Que tem um mercado Amplo de crescimento Ele é um mercado Que você consegue atrair Receitas de formas Constantes E previsíveis E recorrentes E ali começa a te dar sustentação Para você entrar em balizadores de mercado Que são basicamente Múltiplos de faturamento Mensais Anuais Compostos por múltiplos Balizados na bolsa Então Resumindo No Allstate é muito difícil Você vai cair em regrinhas Sobre Múltiplos do meu faturamento Anual Novamente Então Esse é um negócio Que depende muito de CAPEX Consequentemente Tem a tendência De reduzir um pouquinho O seu múltiplo Ah não Esse é um negócio 100% SAS Que no dia zero Tem uma receita recorrente Com contratos anuais Pô Isso aqui pode te ajudar A esticar um pouquinho Mais o múltiplo Mas no final do dia Você vai ter que se balizar Pelo que está acontecendo No mercado Vai ter que olhar ao lado E entender Tanto num ambiente Regional Nacional Mas caso não tenha Seja algo muito disruptivo Provavelmente oportunidades globais Ninguém está fazendo nada Super novo No mundo inteiro E aí se balizar por ali Entendendo Nesse momento Que eu estou vivendo O quanto o mercado Está pagando por isso Porque além de todas Essas realidades Que estão ali Sobre o guarda-chuva Do próprio founder Do próprio CEO Da startup Do próprio time fundador Ainda tem as realidades E as variáveis De mercado Então em momentos De liquidez Múltiplos Tendem a serem Melhores praticados Momentos de taxa De juros elevadíssimas Como vivemos agora A tendência De ter uma escassez De capital De fácil acesso No mercado Reduz a liquidez Consequentemente Múltiplos Também tendem a reduzir Esses são fatores Que estão extra A gestão ali Do founder O que a gente vê Muito, Cris É infelizmente Num momento muito inicial Empreendedores Perdendo a régua E se balizando Por algo no mercado Que estão em condições Em momentos Completamente alheia Deles E aí isso é complexo É esperado Que os múltiplos Tendam a ser maiores No estágio inicial Em função do risco Em função das oportunidades Sim Mas é esperado Que os empreendedores Tenham uma atualidade suficiente Também entender Onde estão inseridos Ter o mínimo De panorama Global Nacional A respeito De como essa economia Está se desenvolvendo E também ter clareza Sobre o quão sexy Atraente É o seu negócio Nesse momento Porque no final do dia É isso Vai ser um diálogo Sobre convencimento Do quanto Eu acho que vale Valizado no quanto Eu conheço do mercado Versus o quanto O mercado está querendo pagar E a galera E a galera gosta de cuspir Regra Para caralho É tanto É 10 É 12 É 15 Não Agora não paga Paga 8 Aí você fala Beleza Mas referência Ao que 8 está caro Caro para quem Caro com base no que Exato É isso E aí eu acho que É legal ouvir isso Porque às vezes O founder Ele bota essa regra Na cabeça Ah então Tá bom É igual você falou Do iCombinator Era uma referência De cada um milhão Por 20% O cara trava isso Como padrão Não 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 E venha muito Com o que o Mourinho estava falando Sobre a questão da educação Porque esse empreendedor Está despreparado Ele não teve aquela base antes Então no fim da história É isso Muitas vezes eles pegam O investimento Até do lado do investidor Até Que acho que Você até mencionou O que a Cris falou É o investimento de risco Hoje O retorno De um investimento De startup Ele está Num tempo menor Do que era Atrás Que está evoluindo Obviamente Mas acho que Um ponto até de referência Para quem é investidor E nos ouve É um capital De extremo risco Extremo risco E ele não Não acha Que é igual Um CDB Que você vai colocar A carrosse E etc Não Ele é uma Uma relação ali Diferente A gente fala muito Sobre tese E para um investidor Anjo Muitas vezes Ele não tem tese E aí você falou Um tema que é importante Que é o smart E o que eu vejo Às vezes Os investidores Olha Muito bom isso De a gente ter acesso Seja Shark Tank Por mais que você Você quer acertar Faz tudo ao contrário Brincadeira Para a gente Não se processar Mas Ali é um exemplo A galera fala Ah eu quero isso também Porque é sexy Né meu É sexy É bonito Múltiplo de tanto E por aí vai Mas na linha ali Por exemplo Do investidor O que o cara O que você vê De construção de tese Para o investidor Anjo Porque por exemplo Até a gente trocou assim Ah Cris Você investe Eu invisto Só que eu vou investir Aonde Cara Onde eu tenho Talvez o ecossistema Para apoiar aquela startup Ou eu tenho O conhecimento necessário No que ela efetivamente faz Quando o cara Vem às vezes de corporativo Muitas vezes ele entende Que cara Eu não tenho Nenhum dessas skills O que você recomenda Para esse cara Sabe Porque talvez ele Está perdido Em falar Qual é a tese Quem eu invisto O que é a oportunidade O que é ruim Entendeu Eu acho que é isso É entender o que é tese E entender como Que pode constituir A sua própria Então vamos dar Uma visãozinha aqui Sobre como Vale a pena Desmembrar ali Pensar sobre tese O que é muito relevante Cris Quando a gente começa A construir uma tese O que isso significa Que principalmente Eu vou ter ali Um suporte E uma referência Para onde Não investir Eu ainda não sei Onde eu vou investir Mas eu começo a olhar Para onde eu não vou olhar Vai para a exceção Onde eu não vou perder meu tempo Onde eu não vou dar ouvidos Onde não faz parte Do meu interesse Onde eu não estou disposto A entender mais O tempo é finito O tempo é escasso Dinheiro é finito Dinheiro escasso Então pô Como que eu privilegio Isso através de uma tese E aí tese Vale a pena você pensar sobre O que eu espero Desse investimento Em termos de retorno Não só financeiro Mas talvez também Em termos de aprendizado Conexão Relacionamento O que eu espero Desse investimento Segundo O que eu quero Com esse investimento Isso passa Por uma linha de reflexão Tanto profissional Quanto pessoal Num aspecto de Qual que é o meu momento Como que está A minha liquidez Quanto de dinheiro Tenho disponível Para isso Considerando que é Um ativo Líquido E de alta volatilidade Alto risco Logo Eu tenho que expor Um capital Que correr o risco De perder todo ele Não me desestrutura Então qual que é O meu momento Quanto que eu tenho De dinheiro disponível Para isso Por quanto tempo E quais são os meus planos Durante esse tempo Acho que Essas são algumas reflexões Que você começa a exaurir A parte de capital E aí você entra Em uma parte Um pouco mais técnica A respeito dele Eu gosto de pensar Sempre numa matriz Que referencia sobre Qual é o máximo retorno Com o menor impacto E esforço Então qual que é o máximo impacto Com o mínimo esforço O que que isso quer dizer Onde que está fácil Para eu ajudar Qual é o tipo de negócio Qual é o tipo de momento Que dentro da minha rede De amigos Networking Trabalho Ambientes que eu frequento Ambientes que eu sou Uma autoridade Ou que eu conheço Autoridades Nos assuntos Fica mais tranquilo Para eu endereçar Possíveis dores Pontos e conexões Nessas startups Então um médico Pode ter uma tendência Muito maior De investir numa health Partindo desse princípio Mas não Pô O meu momento aqui É o seguinte Eu quero investir Onde são principalmente Realidades que eu não conheço Para eu absorver conhecimento Inserir um novo ecossistema Inserir um novo assunto Na minha vida E como retorno Eu vou conseguir ajudar eles Com realidades Que poxa Já possam fazer sentido Ali no meu dia a dia E que vão ser transversais A qualquer negócio Então todos esses pontos Eles vão balizando a tese Para que você Deixe de olhar Para onde não deva Então o que que eu espero Com o dinheiro Como que isso não me impacta Qual que é o meu momento De vida Versus Que tipo de negócio Eu consigo apoiar Que tipo de assunto Eu consigo apoiar Isso é a entrega de valor E também como que eu quero Capturar valor Que tipo de negócio Eu estou disposto A me aprofundar mais Que tipo de negócio Eu entendo que pode Ser mais susbitivo Consequentemente É um pouquinho Mais interessante E que a economia Por si só demanda Um pouco mais E que faça sentido Eu estar próximo Esses elementos De tempo Dinheiro Capacidade de entrega Capacidade de captura De valor Vão compondo a sua tese E do outro lado Do balcão Quando buscar Um investidor A gente já sabe Que não pode ser Quando o dinheiro Está acabando Exato E que tem que ter Pelo menos Um ano Vamos colocar Pelo menos É bom Começar a pensar Em algo de um ano Seis meses É um período Seis ou nove meses É um período Que você capta recursos Mas legal Se parar um ano É responsável Até fazer uma aspas Aqui gigante Quando você estava falando Eu estava pensando Muitas vezes o empreendedor Ele gosta de se comparar Então ele olha o cara Do lado E fala Mas esse cara Capitou em dois meses Aí você fala assim Amigo Existem jardins Exato E aí você vai ver Às vezes é um cara Que é um founder É a segunda empresa dele Ele já tem case de sucesso E ele fala Eu vou fazer igual ele Não, não vai Não vai Pé no chão E realidade Mas pode continuar Não, era Essa pergunta Quando buscar Como entender Se a empresa está pronta Para receber um investimento É, o estar pronto É meio complexo Eu ia falar Defina estar pronto Aquela resposta Que é para tudo Praticamente Depende Depende do conceito De pronto Mas vamos lá É, bem Mas quando buscar Ponto um Quando eu já validei Um mercado Um produto Um serviço É, esse é o mínimo E por que que é o mínimo Porque isso tudo pode ser feito Sem dinheiro Isso você consegue Hoje cada vez mais Com ferramentas Possibilidades No code Low code Autonomia É, instrumentos De inteligência artificial Te trazem ali O que você precisa De criatividade E vontade E interesse Então validar O mercado Validar uma proposta Um serviço Um produto Esses são pré-requisitos Então quando eu já validei Quando eu já entendi Que isso é possibilidade Fazer um plano De negócio Com clareza Sobre Quanto que eu preciso De dinheiro Pra isso que eu já validei No mercado Que eu já validei Com clientes Que eu já validei E que me trouxeram feedback Eu preciso corrigir Colocar em prática E conseguir distribuir Com um pouquinho Mais de velocidade E aí pra isso Eu preciso de dinheiro Esse é um momento Interessantíssimo De captar Vale a pena considerar Cris Que captar não é regra Eu pego muito empreendedor Falando Pô, tô conseguindo aqui Evoluir Tô brequivado Tô crescendo E agora eu quero captar Nossa primeira pergunta Sempre é Beleza Pra que que você quer captar E é muito comum Empreendedores e empreendedoras Te tubearem Nessa primeira resposta Sim Por quê? Tá ali pensando Só na estratégia de Ah, é startup Startup capta Então eu tenho Não O que que você vai fazer Com esse dinheiro? Então quando é o momento De captar? Quando você já validou Um produto Um serviço Um negócio Quando você já entendeu Que existe ali Market fit Pra aquela solução Que você tá propondo E aí a partir daí Você precisa De fato De dinheiro Pra validar Novas hipóteses Contratar time E estruturar um pouco Melhor esse negócio Se você precisa Dinheiro nesse momento É hora de captar Perfeito Se não precisar Pé no acelerador Pé embaixo Vai embora Investidores Vivemos disso Pra que coisa mais linda Que um bootstrap Indo embora Voando Cara, é isso Vai embora E o cara não precisa Ter aquele pré-requisito Que ele precisa Passar por todas As fases de captação É uma jornada Exato E aí às vezes o cara Validou Fez o trabalhinho certo Lá de Customer Development Achou o mercado dele Tá crescendo Tá pagando a conta E aí ele Às vezes dá umas travadas Porque ele vai entrar Numa jornada E cara, tira o foco O empreendedor Ele para de olhar Pro produto Ele olha pra essa Não tem pra onde correr Não tem como Não tem pra onde correr E às vezes ele fala assim Cara, você tá crescendo Você tá imprimindo um ritmo E tá indo bem Vai embora Vai embora E aí você pode captar Depois ali uma série A É menos provável Pode ser Mas também tem cenários Que já aconteceu Entendeu? O cara pular uma dessas etapas Acontece 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 O que que é maneiro É entender sempre investimento Como investimento É igual a compra de crescimento Então se eu já sei O caminho de crescer É E eu vou nessa jornada aqui E aqui eu vou crescer Em um ano Eu vou Crescer 20% Pô Se eu tiver dinheiro Então eu cresço 50, 60, 70 100% em um ano Esse é o momento de captar Momento de comprar crescimento Basicamente Essa é uma visão Bem interessante de você ter E com essa definição Do Mure De comprar Em crescimento A gente vai encerrando O nosso podcast A gente precisa devolver O Mure para a feira Não tem que fazer aquele barulhinho Ah Mas já acabou Mas já fica então O Mure O convite para próximos Boa Que a gente possa falar Mais tempo Porque a feira É um pouco corrido A gente sabe A gente precisa devolver O pessoal para a feira Senão a gente fica aqui Com todo mundo O Mure está com orçamento Então tem que achar Algumas empresas Para investir Então vamos embora Vamos lá Ter uns papos mais Para conversar Abrir espaço também Para te deixar O teu recado final Para também dizer Como que o pessoal Que está buscando Investimento faz Para conseguir Com investidores Esse é o momento Do jabá Não tem problema Fechado Cris Fechado Bom foi um prazer Obrigado pelo convite Admiro o Silvalop Estamos junto Conheço vocês já Há bastante tempo Sempre um prazer enorme Mestre Cristiano Está do seu lado Obrigado aí Por estar junto com a gente Bom Investidores que querem Investir conosco Que estão capitalizados Que tem interesse E entendem Que o Venture Capital Pode ser uma oportunidade De ver se o caso do capital É um prazer Investidores VC Somos uma rede De um pouco mais De 400 investidores Temos ali um potencial Enorme De relacionamento Networking E de pessoas Que em conjunto E com esse objetivo Em comum De levar as startups Para os próximos estágios Ajudam de fato Depositam energia Depositam conhecimento Para ajudar Com que esses negócios Deem próximos passos De forma eficiente Então quem quiser investir conosco Nos procurar ali Através do nosso site Investidores.vc Vai ser um prazer Recebê-los Uma vez por mês Tem a nossa imersão Lá em São Paulo Que é sempre um momento Da porta de entrada ali De novos investidores Para investir conosco Investimos cheques De 1 a 2 milhões de reais E eles são compostos Individualmente ali Por cheques De 25 a 150 mil De cada um Investidor e investidora Startups que estejam Fase de crescimento Em momento Ou stage Mas que buscam E tem interesse De um dia captar A nossa tese Vai bastante aqui Alinhada com o que a gente Conversou sobre Só investimos em negócios Que já acompanhamos ali Há alguns meses Então o quanto antes Começar a mandar Os seus suportes O quanto antes Também entrar lá no nosso site Investidores.vc Ir lá na aba Nossa de diagnóstico Preencher Entrar no nosso radar Deixar com que a gente Conheça e saiba Da existência de vocês E mensalmente Alimentar as informações Com as métricas necessárias As métricas que demandam ali Mais rápido Mais fácil Mais interessante é Da gente dar um retorno Da gente entender O fit com a nossa tese A sinergia que temos E podemos dar Próximos passos De profundidade ou não Até pra você ficar sabendo Se faz sentido ou não E tem o nosso produto Focado em fundadores Pra essa jornada de captação Então a gente tem Uma imersão ali Que a gente educa Fundadores e fundadoras A como captar recursos Fundadores.vc Teremos uma próxima edição Dia 1 e 2 de dezembro No Cubo Em São Paulo É um evento ali Pra algo em torno Entre 100 e 200 founders É de muito relacionamento Networking Dois dias de aula Com Amor e Pinho Guilherme Junqueira Fundador da Gama Academy Pedro Sorrentino Fundador da ONVC Agora Atman Capital Sobre o dia a dia Da jornada de captação É a gente abrindo ali mesmo A gaveta Trazendo todas as realidades Do olhar das boas mesas Somos pessoas com experiência Nos dois lados da jornada E o nosso objetivo ali Principal é ajudar founders E óbvio Encontrar boas oportunidades Pra gente também investir Tô presente aí nas redes Com LinkedIn Instagram José Muritiba Me acha por lá É um prazer Acordo e vou dormir todo dia Conversando com investidores Investidoras Fundadores e fundadoras Isso além de trabalho É um prazer enorme Então tô sempre disponível Quem tiver interesse Será um prazer Muito obrigada de novo Um ouro e Cris Muito obrigada Pela participação Volte Voltarei Vou assumir o meu post Exato Olha, já estão roubando de ti E vou te dizer que nem é o Lion É o Lucas É o Lucas? É o Lucas Vou resolver isso agora Após o podcast Muito bom Então os nossos ouvintes Aguardem esse duelo aí Lucas versus Cristiano Pra ver quem vai ser O co-host oficial Estão fazendo um duelo de tudo Vamos fazer um também E os nossos ouvintes Então muito obrigada Pela companhia Em mais um episódio E até o próximo